Olá lindezas, tudo bem com vocês? Bom vídeo de hoje, como vocês viram aqui no título, é ensinando a fazer uma vinheta pro seu vídeo, né? Você que tem um canal aí, tá interessado em aprender a fazer uma vinheta, eu vim ensinar pra vocês, porque eu recebi muitos pedidos no meu último vídeo que eu compartilhei com vocês, que foi esse daqui, ó, clique aqui pra você assistir, falando um pouquinho sobre o Filmora, sobre o Ronder Sherry Filmora, que é um editor de vídeo com recursos legais e bem básico, totalmente free, tá gente? Então, recebi muitos pedidos através desse vídeo pra fazer uma vinheta, tá bom? E é cá estou eu pra fazer, gente, eu só quero deixar um recadinho referente ao último vídeo que eu postei sobre o editor, tá gente? Muita gente tem dúvida, muita gente me perguntou lá nos comentários, e muita gente reclamou que quando edita os vídeos e termina de editar e vai salvar, aparece bem grande o nome Filmora na tela, assim, gente. Acontece isso, gente, porque você não colocou a chave de segurança, você precisa colocar a chave de segurança pros recursos serem liberados, ou não, se você não colocar a chave de segurança, esse vídeo vai ficar com essa marca d'água mesmo do Filmora, tá gente? Existem duas versões do Filmora, a versão paga e a versão free, que é totalmente grátis. Se você baixar a versão free, é necessário você colocar a chave de segurança no seu editor, tá bom? Como que você acha essa chave de segurança? Tem vários vídeos aqui no YouTube mesmo, que eles fornecem a chave de segurança, tá bom, do editor, então dá uma pesquisada no Google, ou aqui no YouTube mesmo, que lá vocês vão encontrar essa chave de segurança. Como colocar em cima, quando você instala no seu computador, logo em cima, assim, na área que você abre o Filmora, vai ter uma chavinha lá em cima, perto do minimizar, por aí, ou se não for do lado direito, eu não lembro direito, gente, vai ter uma chavinha, é só você clicar nessa chavinha e colocar o e-mail e a chave de segurança, e tá liberado o seu Filmora, tá bom, gente? Então é isso que eu queria falar, porque muita gente tem dúvida, e, gente, preste atenção nessa dica, tá bom, gente? Eu não vou responder mais isso, porque eu respondi várias vezes lá no vídeo, e tá ficando cansativo, tá, gente? Então, preste atenção nessa dica, é só você colocar a chave de segurança que o Filmora não vai aparecer no seu vídeo, beleza? Eu vim falar um pouquinho sobre vinheta, vim mostrar como eu faço vinheta, eu não faço vinheta elaborada, nada muito, ó, mas eu vim mostrar como que eu faço, é bem facinho, tá, gente? Não tem nada, bicho de sete cabeças. Simples porque o editor é simples, ele tem recursos legais, mas ele é simples. Mas, ao mesmo tempo, é uma vinheta bem legal pra você colocar no início dos seus vídeos, tá bom? Espero muito que vocês gostem, então, se você quer conferir como faz uma vinheta no Ronderschel e Filmora, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Então, vamos lá, eu vou abrir o editor aqui, ó, Filmora, que é esse editor aqui, esse ícone aqui, esse Fzinho, tá bom? Ronderschel e Filmora. Então, eu vou abrir ele. Essa é a... vai aparecer sempre essa mensagem, eu coloco OK, e essa é a versão 6.7.0, que é a versão mais nova que tem, tá, gente? Ele foi atualizado, então, essa é a versão mais nova. Bom, depois que eu abrir, vai aparecer essa tela aqui, escrito Filmora, Criar Vídeo Novo. Aqui tem o modo fácil e o modo completo. Eu sempre uso o modo completo, tá, gente? Tá, aí vai abrir aqui o editor. Vai abrir aqui o editor. Sempre, gente, quando ele não tá com a chave de segurança, aqui no cantinho, assim, ó, vai aparecer uma chavinha pra você colocar a chave de segurança, tá? É, então, dê uma olhadinha aqui no cantinho ou no canto direito superior da tela, que sempre vai ter uma chavinha pra você colocar a chave de segurança, tá bom? No seu vídeo. Então, tá, ó. Então, aqui eu tenho várias imagens que eu posso usar pra colocar na nossa vinheta, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou aqui no Google e vou procurar algumas imagens bonitinhas, fofinhas, algumas imagens de fundo. Fundos rosa, que é a cor que eu mais gosto, mas você pode escolher a cor que você mais gosta, o fundo que você quiser também, tá bom? Aí, aqui aparece vários fundos legais. Aqui, ó, tem vários fundos legais pra você colocar na sua vinheta. Eu vou pegar um mais simplesinho aqui, tá, gente? Porque... Muito bonitinho esse, ó, cadê? Pera aí. Muito bonitinho esse. Bem delicadinho, é um estilo vintage. Tem vários modelinhos aqui do lado, ó. Eu vou escolher um aqui, bem fofo. Aqui é salvar como? Então, eu vou tentar pegar um mais simplesinho agora, pra mostrar pra vocês. Vamos salvar aqui. Ok. Vim aqui, peguei algumas imagens fofas. Aqui agora eu vou importar, aqui nesse documentozinho. Então, eu vou aqui na minha pastinha, que são muitas pastinhas, gente. Sou meio desorganizada aqui, mas eu me entendo, me acho na minha bagunça. Pronto, baixei aqui. Eu vou primeiro no vintage, tá, gente? Pra ver se dá certo. Ó, então eu baixei aqui, esse daqui. Aí eu arrasso até a timeline aqui do... Do editor. A imagem. Eu sempre coloco, gente, na vinheta, até 12 segundos, que é o tempo tolerável pra gente assistir uma vinheta. Vinheta muito longa e estressa as pessoas de assistir. Então, vou colocar só 9 segundos, porque a continuação a gente faz alguma transição e acaba dando o tempo certo. Então, eu coloquei aqui. Tá aparecendo aqui, ó. Duas faixas pretas do lado. Não tá normal, tá, gente? Não tá na tela cheia. Eu vou ensinar pra vocês como colocar a tela cheia e tirar essas faixas do lado, que muita gente tem dúvida também, tá? Já vou aproveitar e já vou explicar aqui. Ó, eu venho aqui nessa ferramenta aqui, ó, recortar. Tá vendo, ó, gente? Eu tô clicando aqui vermelhinho. Clico aqui. E aparece as duas partes aqui. Uma de visualização e uma de edição. O que eu faço pra deixar na tela do tamanho? Eu vou diminuindo assim, ó. E é aqui que eu dou o zoom também no vídeo, tá, gente? A partir do momento que começa a aparecer a faixinha preta aqui em cima e aqui embaixo, é porque ainda não tá na tela cheia. Já tá no tamanho certo na lateral, mas em cima tá errado. Então, eu vou ajustando, ó. Pra ficar certinha, gente. Vai ficar essas faixinhas aqui do lado preto. É normal do editor. Isso não significa que o seu vídeo vai ficar com essas faixinhas lá no YouTube, tá bom? Eu já terei aqui na tela cheia. Então, não tá sobrando espacinho pra cima e nem espacinho pro lado. Então, tá certinho aqui. Então, é colocar ok. Tá vendo? Já tá na tela cheia. Essas faixinhas aqui é do editor mesmo. Não tem problema de ficar, porque no seu vídeo não vai ficar, ok? Depois disso, eu vou pegar outras imagens aqui. Eu peguei essa televisãozinha aqui, gente, que eu achei muito mega fofa. E eu vou adicionar aqui embaixo. E vou colocar o mesmo tamanho, ó. Tá vendo? Aqui. E eu achei que ficou muito fofa. Eu vou colocar uma animação nela. Deixa eu ver uma animação legal aqui, gente. Pra colocar a animação na imagem, clica duas vezes em cima da imagem e vai aparecer essa página aqui de animação. Certo? Vou colocar essa mais simples aqui. E fica assim, ó. Tá? Simples. Pronto. Coloquei essa imagem. Agora eu vou vir em outra imagem. Que eu vou colocar essa câmera aqui, ó. Muito fofa também. Eu não vou colocar em tudo, tá, gente? Porque vai alterar. Então, eu vou colocar a câmera aqui no comecinho. E vou colocar um play rosinha. Que é esse daqui. Que eu acho muito fofinho. Pra continuar o vídeo. Então, agora eu vou alterar o tamanho da imagem dentro da TVzinha. Então, eu sempre puxo pra cá pra aparecer tudo. Vou alterar aqui, ó. Tamanho aqui. Quero uma câmera bem pequenininha. Aqui dentro. Certo? Agora eu vou pôr a animação. Deixa eu ver uma animação legal aqui. Vou pôr essa animação aqui. Ela aumentou de novo. Venho e diminuo aqui o tamanho da imagem que eu quero. Pra deixar certinho. Porque no fim ela acaba aumentando um pouquinho mesmo. Clica um pouquinho fora. Pra ela dar o tamanho certo, tá? Olha só como fica. Certo? Agora eu vou pôr a animação no play. Eu ainda não vou alterar o tamanho dele. Porque ele vai aumentar depois, né gente? Então eu vou pôr essa animação aqui. Que eu acho bem legal. Dentro da TVzinha. Vai ficar certinho. Vamos ver se deu certo dele, né gente? Ó, agora deu certo. Tá vendo? Ele ficou um pouquinho maior que a TV. Mas isso é só arrumar aqui. Diminuir um pouquinho. Vou diminuir aqui pra ficar certinho, né gente? Voltando, vamos ver, gente. A gente vai testando até dar certo. É facinho, mas requer um pouquinho de paciência. Olha só. Certinho agora. Depois de feito isso, é a nossa vinheta, né? Agora eu vou escrever alguma coisa. Vou escrever. Eu vou pôr essa aqui de coraçãozinho, ó. Ela é assim. Eu acho ela muito fofinha. Então eu vou pôr aqui, ó, embaixo. Um texto. Vou arrastar pra cá. Vou alterar o ponteiro um pouquinho pra cá. E vou descer um pouquinho mais a letra aqui embaixo, ó. Tá vendo? Pra... Pra diminuir aqui. E ficar certinho aqui embaixo, ó. Vou alterar a cor também. Nessa parte aqui, vou pôr um rosinha. Bem parecido com o da TV. Certo? E a letra, eu vou diminuir aqui no tamanho. Pra ela couber certinho. Pra ela caber certinho aqui dentro. Certinho. Agora eu vou mudar a cor da letra. Vem aqui em personalizar. E vou pôr um rosinha BB. Não ficou destacado. Vou pôr o preto. O preto ficou mais legal. Agora, vem aqui. Se você quiser deixar essa fonte mesmo, pode deixar, ó. Vou voltar pra vocês verem. Não vou escrever isso, tá, gente? Então, vou escrever aqui, ó. É... Maquiagem. Isso eu vou deixar um pouquinho... A fonte de letra, eu vou deixar um pouquinho a mais, tá, gente? Que é a própria vinheta. Vou puxar um pouquinho mais pra cá, ó. Pra chegar a 12 segundos. Tá? Então, eu vou dividir em 4 partes aqui que eu vou escrever. Maquiagem. Vou cortar. Dicas. Vou cortar. Beleza. Vou cortar. Moda. Vou cortar. Na verdade, são 5 partes, né? E muito mais. Então, vamos lá. Ó, maquiagem. Eu vou escolher uma fonte bem fofa aqui. Dicas. Coloco no centro. Beleza. Coloco no centro. Moda. Coloco no centro. Muito. Mais. Eu vou alterar aqui o tamanho. Vou colocar aqui maior, ó. Mas não é... Necessário, se você não quiser. Vou mudar a cor. Do mesmo começo. Vou aumentar o tamanho dela. Pra ficar bem fofo. Vou vir personalizar. Vou vir personalizar. Vou colocar uma sombra nela. Bem pouquinho, ó. E ok. Algum efeito. Alguma sobreposição no vídeo. É seu gosto também. Eu acho que fica muito. Mas se você quiser. Vou colocar um efeito aqui. Só pra vocês verem como fica, ó. Fica legal também, ó. Eu acho que eu gostei, hein, gente. Vou colocar esse efeito, ó. Use a sua criatividade. Mas eu tô ensinando mais ou menos como faz uma vinheta, tá, gente? Se você quiser colocar a foto também, sua, também pode. Eu vou ensinar pra vocês como deixar a foto em TNG. Então, praticamente isso, gente, a vinheta. Ok? Agora, gente, eu vou colocar a música. Você pode colocar qualquer música que você quiser. No entanto, que não tenha direitos autorais, tá bom? Então, eu venho aqui em Música. O editor fornece algumas músicas aqui, ó. Você pode colocar também. Então, olha. Gosto de música bonitinha. Alegre. Eu achei essa super legal. Eu vou colocar essa. E olha como fica a nossa vinheta comum. Ó, finalzinho aqui, eu vou pôr. Certinho. A nossa vinheta está pronta. Tá, gente? Agora, eu vou exportar. Então, eu venho aqui em exportar. Não é salvar, tá, gente? É exportar. Não é nesse documentinho aqui, nesse disquetezinho de salvar. É exportar. Coloco em exportar nessa flechinha aqui. Muito pra carregar pro YouTube. Então, eu sempre coloco aqui em MP4, tá? Aí, eu põe exportar. E ele vai exportar. Ah, vá. Enquanto exporta aqui, vai aparecer essa telinha aqui, passe convertendo. Eu vou mostrar pra vocês aonde você consegue deixar sua foto em PNG e você colocar na sua vinheta, tá? Então, eu venho aqui, ó, no Google. E vou num editor online que se chama Pixels. Então, gente, é esse editor aqui, ó. Pixels.com. É um editor online que ele é muito bom. Então, eu sempre venho aqui, ó, em Lush Web App. Aí, você vem aqui, ó. Open Imagem from Computer. Aqui do lado direito, tá vendo? Tem a minha fotinha pequenininha, tá vendo? Aqui na minha mãozinha. E do lado tem um cadeadinho. É só clicar duas vezes nesse cadeadinho. Aqui nessa varinha mágica aqui, tá vendo? Tem o cortar, tem o outro. O terceiro, clico aqui. E é só clicar na parte que você quer deixar transparente. Então, eu clico aqui. Vai ficar essa parte aqui toda. Ó, tá vendo? E coloca Delete. Quando aparece esses quadriculados aqui, é porque já tá transparente. Então, em todas as partes que eu quero deixar transparente, eu clico e aperto Delete. Vou mostrar pra vocês que dá pra deixar a foto em PNG, tá? Então, eu venho aqui, ó. Enfile. Salve. Escolha a opção PNG aqui, ó. Transparente. Full Qualy. E... Ok. Vou salvar a minha área de trabalho pra mostrar pra vocês como ela fica. PNG. E pronto. Agora eu vou mostrar pra vocês como ela fica. Ó, o Vild já foi salvo aqui, tá, gente? Vou mostrar como que fica a nossa vinheta. Olha só. Muito legal, gente. Muito rápido de fazer também. Viu como é fácil, gente? Ela fica assim, preta, né? Claro que eu não recortei direitinho. Mas se eu quisesse acrescentar a minha vinheta aqui, era só cortar, ó. Tá vendo, gente? Ó. Olha só como ia ficar. Entendeu? As partes que... As partes daqui que estão... Mal cortadas é porque... Entendeu, gente? Vocês entenderam, né, gente? Mas se você quiser colocar a foto na sua vinheta, é assim que eu faço, tá, gente? Ó. Tá vendo aqui? Ficou transparente aqui em volta da foto. Então, é praticamente isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Espero ter ajudado muita gente, tá bom, amores? E é isso. Super beijão pra vocês. Bom, amores. Então, foi isso. É bem fácil encontrar isso. Espero que vocês tenham gostado também. Se você gostou, não esquece do meu joinha, tá bom? Pra ajudar a divulgar o canal, o vídeo e tudo mais, tá bom? Se inscreva aqui no canal se você tá passando por acaso, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aqui no botão inscrever-se e clicar em gostei. Beleza? Gente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E me sigam em todas as redes sociais. Facebook.com, barcaricris, meu Instagram é caricris. Meio snapchat caricris1, tá bom? Amores, me seguem por lá. E é isso. Super beijo, Deus um bem sonho. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.